Precisamos, enfim, voltar a crescer, a gerar empregos em massa e distribuir riqueza entre a população. E isso passa, sem dúvida alguma, por uma retomada de nossa indústria, mas de novas bases, uma indústria mais limpa, mais intensiva em tecnologia e com baixa emissão de carbono. É esse caminho que precisaremos tomar, o caminho da ciência, da pesquisa, da tecnologia. E é o caminho que tomaremos. Foi por acreditar nesse caminho que ainda em fevereiro reajustamos as bolsas da CAPS e do CNPq, que estavam congeladas desde 2013 e irão beneficiar 258 mil estudantes e pesquisadores da graduação. Por isso também, anunciamos em abril a imediata recomposição do ensinamento das universidades e dos institutos federais. Portanto, aportando recursos de 2 bilhões e 440 milhões de reais para o fortalecimento do ensino superior e profissional e tecnológico. Precisamos de mais pesquisa, mais tecnologia e mais gente estudando ciência. Gerando emprego e distribuindo riqueza entre nós, precisamos, enfim, de mais ciência e de mais pesquisa.